É o lado sujo do mapa, existe vida no bueiro, meu chapa A onda bate nos tapa, renascendo no cinzeiro, nós chapa Querem rimar bem, eles precisam de vocês, então, todo mundo com a mão pra cima! 1, 2, 3, 4! Eu tinha um fusquinha, mas eu comprei um Mustang O que vocês querem ver? Segue, 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 segue! Eu tinha um fusquinha, só que eu comprei um Mustang O que vocês querem ver? Segue, segue, segue! Satisfação do... É nóis! Ei, 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 ei Vou matar o do rap no trap, cê sabe meu mano, rimando cê não tem espaço A peita tá da palaça e no caso eu faço rap que é palaço Tru, cê não faz isso porque seu rap é todo negativo do rap Cê sabe que é laço, mama não é fraternidade tipo laço afetivo Só que cê não faz, rompeu o aço, sabe? Rompeu o laço e eu não torero E, e não dá pra fazer rap se você já rompe o elo Dá uma embolada no trap, não dá nada, cê tá ligado meu mano que agora eu tenho dó Eu dou embolada no trap, mas eu fico relaxado que eu sei que no trap você é pior do que eu Impressionantemente mano, como você não rima na nada na semana da batida Sinceramente cê sabe que quando encerra o beat também encerra sua vida Todo mundo, vamo pra cima É só os índio mais pesado da tribo que incendia Isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! Só que por aqui meu parceiro, cê vê que do rap é inteligente Por aqui concedi meu espaço e mostrei que meu espaço é no rap e não só no dente Pô! Assim que eu faço, parça, o bagulho é muito louco, eu tô de a milhão É que eu tô acostumado, vocês falam de aparência, é difícil, vocês falam semi de revolução Mano, o bagulho é difícil, não vou, cê vê que eu domino, acabou com a sua vida É porque você é o big notório e eu sou o do rap e nunca emicida Pô! Cê vê que eu tô chegando, tô fazendo meu freestyle e só não proceder Cala a boca que cê falou que faz um flow insano, só que um flowzinho eu também sei fazer Vamo lá! Barulho para as rimas do Big Mike! Do Rap! Jurados 3, 2, 1 1 a 0 do Rap! Obrigado! Recomece, filho! Union! Joga a mão pra cima, que tiver vivo, ó! Vamo lá, vamo lá! Todo mundo na vibe, ladrão! Uh, 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 uh Fá de Pá, Fá de Pá Vão matar ou vão morrer! Vão morrer ou vão matar! Vão matar ou vão correr! Quero ver, eu quero ver! Quero ver, eu quero ver! Ah, ah... Ae, você chegou e pensou que dominou no flow Só que do rap aqui na rima também dá show É foda que cês brisa na levada sem matéria Por isso que sua mensagem aqui não é levada séria Ae, nós faz um bagulho no proceder Somente a minha rima nunca é pra entender Porque eu sou diferente de você Cês brisa em fall of low Na verdade eu falo o que eu quero dizer Assim que eu vou fazer eu vou no free E tô pouco me fudendo se você quer ou não quer ouvir Porque do rap para e analisa Mas pisa, você quer ouvir somente eu vou falar só o que precisa Ae, e assim que eu faço rimo na calma Somente o que eu preciso transbordar sentimento da alma É que eu não quero ser chato Minha rima é melhor sentir você não toca É um sentimento abstrato E ae, mano, pique, vai que? Segura o B.A. 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 Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Espaço no rap Espaço no seu dente que cê falou Sinceramente nessa ideia cê foi escroto É verdade, existem esses dois espaços Ocupa é das estrelas Alguns infinitos são maiores que outros Ae, o espaço do seu dente é enorme Por isso que agora rimando você se conforme Sá, e que seus versos não são vencedores Falou que dá show na rima Realmente um show de horrores Ae, eu rimo com o que eu quiser Não bota fé Não enco informação Que agora cê vai dar migué Eu não passo informação Agora eu já faço free Pergunta sou eu que não passo ou é você que não quer ouvir Então, de qualquer jeito a menção que é passada Cê sabe mano, sua rima não foi estruturada Você é sempre eu Cê sabe que cê não tem ideia Diferente de você que se molda pra gravar a pateia Terceiro 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 E ae Jurados Três Dois Um É terceiro round Família Porra De verdade mano É a última Certo Todo mundo vai ter que gritar agora mano Por favor mano O Quinze disse que quer puxar a vibe aqui mano Palmas pros jurados aí primeiramente Que participaram da noite de hoje Certo mano Não é fácil mano Tá aqui no lugar deles mano É uma resposta enorme Mas o moleque tá aqui na resposta grande mesmo Fizeram um trampo da hora E ae Chama mesmo na resposta mano Quinzola Todo mundo com a mão pra cima Vamo aí família Vamo aí Vamo aí Vamo pra cima 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 É batalha GMC 2MC ta rimando Um vai sair takgezo O outro ta ensangando Batalha GMC 2MC ta rimando O outro ta ensangando Uou 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 Falou que é diversos e infinito, diversos planetas eu nem vou discutir Deve ser por isso que a NASA procura outro planeta pra nós também destruir Só que eu vou chegando fazendo meu free, por aqui eu vou assimilando Você falou que a culpa é das estrelas, se o mundo tá uma merda a culpa é do ser humano A culpa é do ser humano, tá ligado mano que eu faço agora o free Na verdade eu falo de outros planetas, os homens estão demais, as terras estão em si Você não entendeu essa levada que eu faço, o bagulho que eu faço agora se assemelho Onde os planetas tem Marte, mas adivinha hoje é a Terra que é o planeta vermelho Aê, é o planeta vermelho, demorou, você pensa que você tem swing? Na verdade existe um planeta Marte e na Terra existe Martin Luther King, mano É assim que é fácil, não sei se você entende a improvisação Na verdade você escutou essa rima, não é clichê, mas você ficou Plutão Sou Martin Luther King James, de você rima boa eu não espero Lembra de King, só que não é da sua cor, só lembra dos Lutero Será que você me entende? Você não entendeu? O bagulho que eu fosse que agora você só tem ego Eu sou tipo Martinho Lutero e as verdades na sua cara, irmãozinho, eu já prego Você não prega nada, até porque nós assimila Você pode ser o Martinho Lutero, eu faço clássico igual o Martinho da Vila Mano, é assim que eu vou fazer no meu freestyle Não sei se você entendeu o papo do rap Na verdade eu sou o Martinho da Vila, porque na minha vila tem um barril de rap Martinho da Vila, você tá ligado mano que você não é eficiente? Não é Martinho da Vila, menino da Vila Você nunca escutou o som do primeiramente Será que você me entende, meu mano? Que eu faço bagulho? Tá ligado que agora no rap aqui eu me consagro É da Vila do Barril de Rap, que você me conhece, não é o Chacro Chave? Eu já escutei o primeiramente, por isso que o argumento do som dele até convém Na verdade você quis ganhar de mim primeiramente, não tem talento, não tá fácil pra ninguém É, assim que eu vou fazer, não tá fácil pra ninguém, só que eu chego na minha improvisação É porque na verdade eu sou o monstro do sistema E minhas letras são a revolução Não, é revolução, não Você tá ligado que seus versos me iram? Na verdade sua revolução é escrita primeiramente Seus livros mentiram, aê Você tá ligado meu modo que você é somente na base do rap Sabe que nessa pegada, hoje nessa batalha que eu nunca apanhei pro do rap Palmas pra essa batalha! Muito obrigado a todo o público presente hoje, mano, a vibe foi sinistra Gratidão a todos os MCs que participaram, fizeram rimas fodas, inteligentes, engraçadas E o cara é a 4, certo? E mano, vamos votar pra ver quem que vai se consagrar campeão aqui, beleza? Escolhe um e grita com muito barulho, beleza? Barulho para as rimas todas do rap! Big Mike! Do rap! Big Mike! Pera lá, vamos pros jurados e depois eu volto aqui, mano, de verdade Mas aí, malucão! Delivinho! Pera lá! Jurados! 3, 2, 1! Delivinho! Do rap campeão da Batalha da Odeia! Eita danada! Eu acho que hoje é edição 117...